Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui uma receita maravilhosa de um bolo caseirinho simples de milho. Eu fiz essa versão na marmita e você pode fazer aí na forma normal para você estar vendendo, mas essa versão é aquela versão tipo caseirinho na marmitinha. Espero muito que vocês gostem, deixe o curtida para a Média e diz assim, para mim ver que vocês gostaram e estão trazendo novos sabores aqui para vocês. Então se você quiser saber como que eu faço essa receita, esse bolo caseirinho de milho na marmita, vem comigo. Bom pessoal, para o nosso bolo vamos adicionar 3 ovos. Prontinho, 3 ovos adicionados. Vou pôr 2 latas de milho, cada lata tem 200 gramas. Então vamos colocar aqui o milho. Vamos pôr 100 ml de óleo, 200 gramas de açúcar. Aqui pessoal, eu adicionei 50 gramas de açúcar e vou colocar meia lata de leite condensado aqui. Se você quiser, você pode colocar aí 200 gramas de açúcar no lugar. A receita vai estar aqui na descrição para vocês. E agora vamos bater. Por último, vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolo. E eu vou só misturar. Bom pessoal, aqui eu tenho marmitas. Essas marmitas aqui são aquelas marmitinhas de alumínio, que não precisa ser untadas. Para a gente estar fazendo esse bolo caseiro na marmita de milho, eu estou utilizando essas marmitinhas. Você pode colocar na assadeira normal aí na sua casa. E olha que massa bonita. É só a gente agora encher aqui as marmitinhas. A gente coloca aqui, olha, até a metade, porque ainda o nosso bolinho vai crescer. Dá para duas marmitinhas certinho, tá? Então a gente coloca aqui nas duas. Vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos ali 25 minutinhos. Até ficar com um cheirinho bem gostoso de bolo de milho assado dentro da sua casa. Aí vocês pegam um palitinho, se o palito sair limpo, tá pronto o seu bolo. Aí é só você tampar, né? Colocar aí na tampinha. E sair para vender e arrasar aí nas vendas. Mas agora a gente vai levar para assar e já volto aqui. Bom pessoal, eu quero muito dar uma dica para vocês aqui de um ebook de bolos caseirinhos. Para você estar fazendo aí na sua cidade e ganhando muito dinheiro. Eu estou simplesmente apaixonada porque é perfeito. Tem várias receitas e ele é um ebook bem sortido mesmo, com várias receitas. E por um preço maravilhoso para você que quer trabalhar com bolos caseirinhos no conforto de casa. Então eu vou contar para vocês um pouquinho aí do que você vai encontrar nesse ebook. Ali você vai aprender as melhores receitas de bolos caseirinhos do mercado. Para você sair na frente aí da sua concorrência. São mais de 30 receitas do passo a passo ali completo. Para você ter ali o aprendizado completo. Para você aprender várias receitas ali. Então são mais de 30 receitas que você vai aprender nesse ebook. Ali também você adquirindo esse ebook de bolos caseirinhos. Você vai ter três pessoal. Três bônus exclusivos maravilhosos aí para você estar ganhando dinheiro em casa. Que eu vou citar para vocês agora quais são esses bônus. O primeiro bônus você vai ter aí uma postilha de 20 receitas especiais de coberturas. O segundo bônus vai ser três videoaulas incríveis para você estar fazendo aí, né? E aplicando, né? Explicativos para você não estar errando. O terceiro bônus é uma planilha para você precificar aí os seus bolos caseirinhos. Então isso é incrível que você já vai ser profissionalizado nesse curso. O legal é que as receitas são inéditas, tá pessoal? Receitas de primeira mão aí para você estar fazendo para vender, tá bom? Por isso que fala que você vai sair na frente de concorrência vendendo bastante. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você. Se você tem interesse em trabalhar aí, né? Nesse ramo aí com bolos caseiros. Eu surpreendi que você está conhecendo esse e-book. O link dele vai estar aqui nos comentários fixados para vocês. E também vai estar aqui na descrição do vídeo para você. Então essa foi a minha dica para você. Bom pessoal, e olha esse bolo. Que bolo mais fofinho que ficou. A marmita. Ficou um cheiro incrível de bolo de milho. Nem parece que é o de milho de lata, né pessoal? Tenho certeza que você vai vender demais aí esse bolo. E agora eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem como que ele fica. E olha isso, pessoal. Que bolo mais úmido, mais molhado por dentro. Incrível, né? Não fica seco. Fica aquele bolo bem úmido por conta do leite condensado que a gente utilizou. E fica uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí na venda. Fica parecendo pamonha, pessoal. O mesmo gosto de pamonha. Então se você já quer mais vídeos assim, receita simples e prática. Curte esse vídeo que eu vou entender que vocês gostam e eu vou trazer mais. Beijo no seu coração, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.